Andar sempre a trabalhar Para ter uma vida boa E o que consegue juntar Vai tudo para Lisboa Andar sempre a ser lixada Nas lutas do dia a dia E até pedece mandá-los Para aquele sítio da tia Até pedece mandá-los Para aquele sítio da tia O povo está lixado E de penado 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 Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma É tão difícil viver Chupa-nos até ao osso Andam tantos a meter A mão dentro do nosso bolso Anda a gente a ser lijada Nas lutas do dia a dia Até petece-me andá-los Para aquele sítio daqui Até petece-me andá-los Para aquele sítio daqui O povo está lixado E de penado 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 Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma Há crise por todo lado Diz que está tudo falido E no fim o resultado O povo é que está tudo lá Anda a gente a ser lixada Per lutas do dia a dia Até petece-me andá-los Para aquele sítio daqui Até petece-me andá-los Para aquele sítio daqui O povo está lixado Nossa senhora não E de penado O povo está lixado E de penado O povo está lixado E de penado O povo está lixado E de penado Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma Olha aí, mas Paulista Olha aqui, isto é verdade Só espero que não aconteça aos canários Que não aconteça ao povo Senão é do seu bonito Agora vamos lá, toda a gente comigo O povo está lixado E de penado 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 E de penado E de penado Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Quem governa o povo nunca cumpre o que promete Sete, seis, cinco, quatro, três, duas, uma Quem governa o povo não tem vergonha nenhuma